Só Preto Sem Preconceito Muito bem, vamos apresentar pra galera até que enfim, né? Porque normalmente vem uma galera que vem uns 30, normalmente Agora você imagina pra ele botar nesse espaço aqui Vamos lá, vamos apresentar pra galera Só Preto Sem Preconceito Sou Reginaldo Pandeiro Pandeiro Simar Tantã Tantã Rodrigo Voz Sou Paulinho voltando para o Banjo, né? Boa, garota Essa figura aqui é nova O Só Preto já é um grupo que existe há muito tempo Já teve outras formações, não é isso? É verdade, né? E agora atualmente está essa cara nova aqui que nós estamos trazendo Não tô nova, né? É nova, é nova, olha aí, a gente tá sabendo, não é nova Já tá tudo, já tá, a ficha já foi dada Já entrou no esquema já Não tremeu nem um pouquinho não? Quer dizer que normalmente quando a gente vai trabalhar com gente cascuda Nem assim, tal, tal, um negócio assim, tal, como é que é? Cascuda, ainda por cima, eu ainda era fã dos caras, né? Aí você imagina a minha situação Ser convidado por eles Mas graças a Deus eles me acolheram muito bem Fiquei muito feliz, tô feliz da vida de estar aqui Essa família, que aqui é uma família É bacana Como é que foi? Como é que rolou esse convite? Vocês já se conheciam? Você acompanhava o trabalho deles e tal? Como é que foi? Na verdade foi através do amigo nosso Arnaldo Galvão E do Reginaldo também, né? Eles me viram cantando num certo espaço e tal E ele falou, vou fazer um convite Fizeram o convite, fui lá, fiz um teste com eles E graças a Deus eu passei Como é que é o teste? Não rola sofá não Nesse negócio não O que é que é? No gogó mesmo É, no gogó, no gogó Me botaram numa enrascada aí, rapaz É Conta pra gente como é que foi esse negócio Que o pessoal às vezes não imagina como é que é, né? Acha que o cara canta, beleza Vai lá, canta, mete a boca aí Não é assim, né? Chegaram, me levaram pra tocar num espaço e tal Eu não me lembro o nome do local também O cara tava tão nervoso que ele não lembra nem o nome do lugar onde ele foi cantar É, mas aí chegou e falou assim Não, o rapaz aqui canta também, né? Que era nosso amigo Simar Aí só que eles fizeram assim Não, vai cantando aí, entendeu? Daqui a pouco o Simar vai cantar Deixaram cantando o pagode inteiro É isso que foi o teste, entendeu? É pra ver se isso, né? Isso, vai aguentar o trampo É, boa Agora, o Simar me fala uma coisa Eu não, me corrija se eu estiver enganado O Só Preto Sem Preconceito Uma das marcas do grupo sempre foi um gogó muito potente Não é isso? Foi, é No caso, na época, quem cantava era o falecido Ney Que hoje em dia tá, né? Tá cantando lá em cima, mano É, é isso aí Entendeu? Irmão do Paulinho, primo do Reginaldo E eu, amigo de infância Aí eu não cantava E quem me botou pra cantar foi ele Até hoje eu sou meio preso Eu tô passando a bola pra ele Entendeu? É mais fácil tocar, é mais ficar escudidinha Não tem que botar a cara lá na frente Com certeza, com certeza Pra mim é Eu sou um rapaz tímido do panorama Então já tô botando ele Mas não parece, tá vendo? Você tá desenrolado aqui, tá falando e tal Agora, o nome Só Preto Sem Preconceito Não é uma coisa Não é uma coisa com preconceito? Assim, não tem Nunca rolou nenhum tipo de preconceito Com relação ao nome? Não, por isso a gente colocou esse nome Só Preto Sem Preconceito Pra que não refletisse Nada pras pessoas Porque no nosso grupo Já passou até o Paulinho Que hoje é músico do Zeca Pagodinho Aquele Paulinho do Garbá Que é branquinho E a gente Todos nós assim Com um pouco mais de tinta É ótimo O Paulinho parece até o Paulinho Pelo contrário A gente tá feliz por isso Já nascemos pela natureza Já nos fez assim Então só batizar Só Preto E as composições? Como é que é o esquema de composição Dentro do Só Preto hoje? O menino novo aqui Compõe, já escreve, já faz Já se arrisca ou não? Tá só cantando Mas já chegou comida Esse cara Já chegou? Já chegou comida Falei, Paulinho Não é não Aqui em Simar Reginaldo Eu mesmo Tive a oportunidade De fazer a coisa mais linda Toque mágico Teve algumas obrazinhas Que a gente botou A mão Sensatez Sensatez Simar Deixa eu tentar Deixa eu tentar outra vez É quando faz uma lá Você vai ficar pra vida toda Sensatez é do Assimar Assimar Que é irmão Tem irmão Barlindo Tem até a história A primeira música Que eu fiz na minha vida Eu comecei Eu e Delce Delce Luiz Delce Luiz A gente levou Levamos uma semana Pra fazer a música Que não é comum É esse meio Não é? Eu já ouvi falar Tem gente que faz música O Tiagun Mas faz música em 5 minutos E pelo telefone Naquela época A gente fez uma música Era muito difícil fazer É o que acontece Aí a gente ia fazer Aquele negócio De pão com ovo Aí fazia pão com ovo Esquecia da música Só comia E quando ia fazer Só fazia uma lenda Aí Pô, Deus Vai, Delce Vai, gente Não faz aqui Aí tivemos Chávamos o Paulinho Também pra completar a música Que fizemos só até o meio Boa Porque não tinha condição De terminar Porque a cabeça já não dava mais Vamos uma semana Não terminamos Tem que chamar Manda alguém Então vamos chamar Deus Fala com o Paulinho Fala com o outro companheiro Pra fazer a música Que a gente não vai conseguir Agora, hoje com essas modernidades Todas que tem Tem o telefone Celular Tem a internet Tem, enfim Já pensou em fazer alguma música Usando de alguma De uma ferramenta dessa Ou não? Não, hoje não Hoje eu já fico mais apreciando Mais esses composidores novos Que estão com talento Fora de sério Mostrando cada coisa linda O próprio Delce Luiz O Tiaguinho O Tiaguinho O Rodriguinho O próprio Claudemir 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 E outros compositores Muito importantes Que a gente não tem nem como fazer Não tem nem como pegar a caneta Não é mesmo fazer a música Com esses caras fazendo Essas obras lindas Pegaram a mão De fazer música Tem isso, não tem? Tem uma pegada Esse negócio Eu tenho que ficar com a caneta Guardando de casa Esperar Ele mandar pra gente Esperar aí algum deles Agora fazer um convite Como você chamou o Delce um dia Chama a Regina Bota um ar aqui Bota a nossa porta Pô, vamos aqui Vamos fazer o nosso Vem cá, vamos fazer um negocinho aqui Aí é uma boa Aqui ninguém pensa em internet Vocês não usam a internet Como uma ferramenta Pra divulgar o trabalho de vocês Não rola assim um Twitter Um Orkut Alguma coisa? Tem, tem Orkut Do Grupo Sabreto Sem Preconceito Tem um site também Que tá em manutenção Ainda mais Em breve já vai tá Terminado Vai tá tudo certinho A gente vai Botar legal Umas coisas legais, né? Esse disco agora Já tá prontinho Já saiu do forno Todas as faixas Saiu, graças a Deus Produção do Biravarri A gente tá muito feliz Esse é enjoado, hein? Esse não bota a mão Em qualquer grupo não Esse não tem jeito não Sabe, sabe Esse sabe, né? Sabe muito E gosta de samba, né? Aí, é isso Tá certo já Terminou, finalizou o disco Agora a gente Graças a Deus Tá tocando na Mais querida Aí fica mais fácil, né? A gente pede A rapaziada Gostar da música Dá uma ligadinha pra cá Fica FM Dia Peça um vencedor Tá certo? Esqueça dos pretinhos Só não esqueceu Os pretinhos Lembra? Quero aquela música Convencedor dos pretinhos Só não pode Bom, vamos deixar o telefone De contato pra galera Que vai ver a gente agora No site Temos um telefone De contato? Temos Mostra aqui O telefone de contato Tá aqui, ó 78433321 94301004 Fala com o Careca Ou com o Arnaldo Galvão Ó Muito bem Agora temos um momento Aqui na minha garupa Que é o seguinte Eu saio de Siena É o momento Soprredo sem preconceito Vocês podem fazer O que vocês quiserem É uma surpresa Que a gente deixa Pra quem vai assistir a gente No site da FM Dia Pode ser Pode cantar Pode contar piada Pode cobrar alguém Que tá devendo Pode fazer careta Pode tirar roupa É melhor você sair Entendeu? Vocês fiquem à vontade Pra fazer o que vocês quiserem Beleza? É o momento Soprredo sem preconceito Obrigado galera Prazer ter vocês aqui Obrigado Bombando aí na programação Da FM Dia Valeu! Adeus Não há distinção Cada ser tem o mesmo valor Só Deus É quem pode julgar Com justiça Quem é pecador Bom Deus Sou uma fortaleza E tenho a certeza Que sou Um vencedor Um vencedor Eu sei que sou Pra Deus Não há distinção Cada ser tem o mesmo valor Só Deus É quem pode julgar Com justiça Quem é pecador Bom Deus Sou uma fortaleza Sou uma fortaleza E tenho a certeza Que sou Um vencedor Um vencedor Eu sei que sou Pra Deus Não há distinção Cada ser tem o mesmo valor Só Deus É quem pode julgar Com justiça Quem é pecador Bom Deus Sou uma fortaleza E tenho a certeza Que sou Um vencedor Um vencedor Um vencedor Um vencedor Um vencedor